Será que é como todas aquelas que estão na parte da cor de rosa? Tinha, mas a cor de rosa tinha uma só meia manchada. E a branca parecia que a parecida era velha. Quer um sorvete? Não quero muito açúcar. Eu comei o docinho aquela hora. E esse ai que o piscado quer tá ligado? Então, agora que ele viu. A costina tá ligado. Tá muito barulhinho. É uma hora que eu tô vendo que o voo não veio. Oxi. Será que eles não viram? Ué, vou ter que parar aqui. Acho que eles não conseguiram entrar na avenida. Mas ele sabe quem é pra cá, né? Sabe. O que é que ele faz não? Pode ir assistir. Ah, não. Eu vou dirigir. Será que ele aguenta? Tá lá? É 10 minutos. É só fazer um furinho e tomar. É. Ele falou que não vai querer. Ah, não. 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 Mas esse aqui não pega só. E o seu? Eu acho que é mais fresco. Eu não quero. Eu acho que aqui não toca mais. Ué, mas ele vai derreter. Ah, Milena vai ficar alto. Eu como dela. Entendi. Pra mim não tem problema nem. Você sabe que com o carro ligado ao ar ele até dura bastante. É, eu acho que sim. É, mãe. Aqui que é a avenida São Paulo. É. Minha moça foi e comprou tipo uma linguiça. Vou ir aí no GPS. Ah, você tá usando, né? Não, não tô não. Só tô olhando pra não apagar. Só pra gente não errar nada na saidinha. Com em Cristo de Guap. Aí a gente sai certinho. Outra vidraçaria aí. Outra vidraçaria central. Ih, ela tá sendo custo. Não tem nada lá. Tá montando. Não tem nada lá. Não tem nada lá. Não tem nada lá. Tá montando ainda. Não é Cristo Redentor não. É só Cristo de Guap. Virante do Cristo chama. Pode ser. Vê se é iguape. Não tá falando. É iguape. Aí. É isso aí mesmo. É mais pequeno. Tá louco. 57 minutos. Ah, ele mandou ir por aqui. Você tá de carro, Em. Tá o quê? De carro. De a pé. Eu não selecionei isso. Mas eu nem selecionei nada. Que estranho. Será que eu tenho que apertar em rotas? A gente tá de carro. Oito minutos, cara. Olha lá a roda viária. Tem um ônibus só. Olha o morro tá limpo. Acho que vai dar pra ver bem. Uhum. Tirando porque tem umas nuvens. Lá na frente. Entra a direita. Tá. Pode recentralizar. Daqui 400 metros. Daqui 400 metros. Virem à esquerda. Virem à esquerda e à direita. Você tá falando no lugar do meu pé? Olha. 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 Que legal. Como você pôr faixa. Olha. É. Tem que colocar a mosquinha da varela, mas não. Ih, ele tá com a placa tampada. Que estranho. Do voo. Cobado. Como que era à esquerda mesmo. À esquerda mesmo. Tá lá naquela montanha, né? É. É que é tão estranha essa saída que eles fizeram numa volta dessa. Por que será, né? Exatamente. É que tem um rio ali. Não faz sentido nenhum. Então, mas... Tem ponte lá no meio, ó. Onde é a Avenida de São Paulo. Tem ponte já. É. Por que que não tá liberado, né? É. Ó. A hora que chegar um balãozinho, é a primeira direita. Ah, a vercula. Tá. Vou segurar nessa mão, né? Se você quiser. Olha só. 300... 200 metros à direita. É. A plaquinha é bem aí, ó. É. É. É só porque a gente fica mais tranquilo, né? A rodoviária aí. É. Você viu? É. Já tá chegando o reforço policial, né? Você viu? Tá. Aquele carro ali deve descer de São Paulo. Onde eles ficam? Tipo... Aqui no hotel? É mesmo? Boa pergunta aí. Não. Não. Pode perguntar. Tem duas ruas pra lá, era a delegacia. É. Aqui é só ir reto até o final da ponte. Tem tempo, cara. É. Que é fácil. É. Aqui chama balneário Redentor. Ah. É. Aqui é só ir reto até o final da ponte. Aqui não pode correr porque tem radar. Nossa, tá frio, Vitor? Frio? Eu não. É o aeroporto de hora. E aí eu tô de bermuda, né? Eu tô sempre de calça no carro. Você tá mó estranhando. Calça. Nossa, parece que eu tô pelado. As pernas não tem nada. O vento nas pernas aqui. Tem muita gente andando não. É. Ah, no Natal não. Tio. A praia só nossa. Ah, mãe, que o caminhão tá segurando o povo. Ah, tô vendo que tem pouco carro vindo, ó. Tinha dois caminhões segurando o trânsito. Ó, Erika, se você olhar bem na direção do Mantena, lá em cima, ó. Gente, olha. É o Cristo lá atrás, ó. É mesmo. Um monte de gente vai subir. Ah, mas às vezes esses carros aqui, às vezes moram aqui já. Não, não é nada. Estão chegando. Turistas. Turistas, listas. É só ler a placa. Quem tem comércio aqui na ilha, Mirema? Às vezes eles vão em algum lugar buscar mercadoria, eles vêm e voltam. Mas a maioria desses carretos também. É bastante calmo É Pouca grande em Arquinha Às vezes por causa do coronavírus O Natal o pessoal não vai fazer muita reunião de família Então quem tem casa aqui, Thiago Pode ser que já vai vir ficar Natal e Ano Novo Já que não pode aglomerar lá em São Paulo Eles vão aglomerar aqui Não, às vezes a família é pequena Só se quer ir Agora é para o passagem do Mar Pequeno O Mar Pequeno que é grande Ele é comprido, não é tão comprido Não, ele é comprido, é comprido assim Tem uns barquinhos A pessoa está pescando Antigamente quando tinha o pedágio Para ir lá tinha que pagar o pedágio depois? De novo Para entrar precisava, para sair o final Ixi, a polícia está fechando ali Será que eles estão bloqueando a entrada? Pensou? Está bloqueada por causa do coronavírus A gente não conseguiu voltar? Tempo Pode ir tranquilo, a gente está agora Agora pode subir aqui Você vem direita mesmo Você vem direita mesmo É isso mesmo Olha, você saiu do... É, ele... Só para olhar o panorama Agora é só ir reto e ir lá em cima Virei à esquerda na estrada do Cristo 350 metros Vamos desligar o ar Vamos desligar o ar Vamos cultivar A natureza aqui Dá um fôlego extra para o quid É, coitado Né? Aqui é uma conversa Olha Nossa, demorou um mês até Olha Vou pôr primeiro aqui para não... Se precisar descer nesse ano Só mais pesado Provar se o quid é bom mesmo É Pera, imagina que aquela hora o carro ia bater Ué, cadê o Emerson? O cara forvou Está atrás do voo Tá? Tá É aqui, né Tiago? É aqui, né? É aqui, né? Pode subir aí Aqui tem que tomar muito cuidado Que às vezes é em carro de lá, ó Exatamente Tem que voltar, né? Não tem visão nenhuma Não tem Cadê a muda? Imagina se ela sair daqui de uma esquerda Se você não consegue ter a mudança Lá na praia Um ar pequeno E é ruim isso aqui para quem está subindo, né? Porque se o cara descer com tudo, já é Tio Ah, deixa que vai descer Caramba, vai ter uma curva que não esquece dessa subida Que nem E... Tio A avó não gostava de vir no Cristo por causa disso, né? É Até que pela TV a gente foi pela... Pela trilha De a escarabra Nunca pegou ninguém Descendo e subindo, né? Olha, tem gente aí Tem pessoas enroscar lá no meio e tem que voltar de ver Caramba, tem vocês carros Tem não que passem dois carros Você é quem vai voltar de ver Caramba, tem gente Então Pra parar agora que vai ser um prejuízo Eles estão juntos, provavelmente Tem que parar meio longe assim, ó Na hora de sair, né? Ah, gente, não Eu vou ter que parar aqui assim, ó Pra vocês abrirem a porta com cuidado A guia aqui é super alta Vem, mulher, cuidado é fazer a porta Escrava a porta aí, já Não é por aí? É, dá pra ver, né? É, dá pra ver, né? É, a escola tá mais Vem, vem, subir lá pra ver lá Vem, vem, vem 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 A gente morreu aqui. A gente morreu aqui. A gente morreu aqui. A gente morreu aqui. A gente morreu aqui.